Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito, A questão é a seguinte, lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5, Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Então, Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado em uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso salvador. Então, Satanás odeia Jesus Cristo. Esse ódio começou lá no céu. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí o verso 8 continua descrevendo essa guerra. Percebe aí a ira do dragão, e nesse caso o dragão é Satanás, contra Miguel, nesse caso Miguel é Jesus. Então, desde o céu, Satanás odeia Jesus Cristo. E por isso ele começou uma terrível perseguição a Jesus. O resultado é que Satanás foi expulso do céu. E aqui na terra, Satanás continuou esta perseguição a Jesus. Quando Maria ficou grávida e Jesus, então, estava para nascer aqui nessa terra, para nos salvar do pecado, Satanás fez de tudo para conturbar o nascimento de Jesus. Inclusive, na época, algumas mulheres tinham casos com alguns sacerdotes, e depois os sacerdotes diziam a elas, ó, diga que a sua gravidez é obra do Espírito Santo, porque eu sou um sacerdote e você teve um caso comigo. Então, se você está grávida, é obra do Espírito Santo. E essa ideia começou a ser usada, espalhada naquela época. E quando a Maria ficou grávida e disse que era obra do Espírito Santo, então as pessoas, muitas pessoas, não acreditaram, achando que Maria era mais uma vítima daquele sistema pecaminoso entre os homens maus. Satanás armou tudo para tentar conturbar o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu atrapalhar, Jesus nasceu, e quando Jesus tinha mais ou menos dois anos de idade, Satanás entrou em Herodes e mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. A intenção era matar Jesus. Mas Deus protegeu Jesus e Jesus foi levado para o Egito. E ali ele foi protegido. Mais uma vez, Satanás perdeu a batalha. Perdeu no céu e perdeu ali no nascimento de Jesus. O tempo passou, Jesus cresceu e aos 30 anos, Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí, após o batismo, aconteceram algumas coisas muito interessantes que nós vamos conversar agora. Me acompanhe, por favor. Vamos analisar exatamente o que aconteceu ali, após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi batizado e após esse batismo, ele foi ao deserto. E diz a Bíblia em São Mateus capítulo 4, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí apareceu o tentador e disse, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda tentação, lança-te daqui abaixo. E aí vem a terceira tentação, e a terceira é que eu gostaria de destacar com você. Por favor, me acompanhe aqui em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, versículo 8. Aqui está a terceira tentação. Versículo 8. Então levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que absurdo. Satanás pediu a Jesus que o adorasse. E disse, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí diz o versículo 11. Ou melhor, o versículo 10. Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Que maravilha! Jesus foi firme ali. E você pode perceber que Satanás sempre tentando levar Jesus a cometer algum pecado, algum deslize, e sempre tentando atrapalhar o plano da salvação. A ira de Satanás contra Jesus começou lá no céu. Depois veio para a terra. E como você pode perceber aqui, em cada fase da vida de Jesus, ali está Satanás tentando atrapalhar. Onde Jesus ia, tinha uma pessoa com problema, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada, uma pessoa possessa, uma pessoa com algum tipo de problema. Ou seja, Satanás colocava o problema ali, e Jesus chegava e tirava o problema. Jesus colocava a mão e curava as pessoas. Jesus chegava e os demônios iam embora. Jesus libertava aquela pessoa. E assim, toda a vida de Cristo foi uma vida também envolvida no grande conflito. De um lado, Satanás perturbando, atrapalhando. Do outro lado, Jesus amando, curando, libertando, salvando as pessoas. Até que o tempo foi passando. E chegou o momento em que Jesus deveria ir a Jerusalém. E ali Jesus deveria ser entregue, deveria ser preso e deveria ser morto. E aí aconteceu um fato muito curioso que nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de ver, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Satanás queria que Jesus morresse? Sim ou não? Na sua opinião, você acha que o diabo gostaria que Jesus morresse? Vamos pensar. Se Jesus morresse, o que o diabo ganharia com isso? Aparentemente, nada. Pelo contrário, a morte de Cristo seria a derrota de Satanás. Mas se Satanás não tentasse Jesus, se Jesus não morresse, o que teria acontecido? Percebe? Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem é cristão ou quem não é cristão? Ele mataria quem serve a Deus ou quem não serve? Resposta. Se o diabo pudesse matar e ele matasse um cristão, o que o diabo ganharia com a morte de um cristão? Não ganharia nada. Porque o cristão morreria salvo e a morte do cristão ainda poderia salvar outras pessoas. É ou não é? Agora, se o diabo matar uma pessoa que não é cristã, além da pessoa morrer perdida, então Satanás ali conseguiu tirar uma vida. Logo, se ele pudesse matar, ele mataria uma pessoa não cristã. Agora, e no caso de Jesus? Satanás queria que Jesus morresse ou não? Resposta. Houve um tempo em que Satanás desejou a morte de Cristo. Mas houve um tempo em que ele não desejou a morte de Cristo. Houve um tempo em que ele queria que Jesus pecasse. Pecasse. A ideia era essa. Por isso que aqui em Mateus 4, ele tenta Jesus, para Jesus pecar. E à medida que Jesus não cai, não cai, não cai, não cai, veja então o que aconteceu. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e veja o que diz São Mateus 16. São Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Está escrito. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. Pedro, atenção, hein? Atenção. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu? Veja, Satanás queria que Jesus morresse aqui? Satanás usou Pedro para dizer a Jesus, Oh, Jesus, se você sabe que vai a Jerusalém, que vai ser preso e que vai morrer, então não vá, fique aqui. É óbvio. Mas Jesus percebeu que por trás desse conselho de Pedro estava Satanás. E por isso disse, arreda-te, Satanás. Assim, Satanás tentou de todas as formas, de todas as maneiras, ele tentou atrapalhar o plano da salvação. Não conseguiu. Ele foi derrotado em tudo. Todas as vezes que ele se confrontou com Jesus, ele perdeu. E hoje, ele vai perder mais uma vez, porque você, você, já foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aquele que é alcançado pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. O maligno pode até tentar alguma coisa, mas ele não consegue, porque quem está em Jesus é uma nova criatura e é mais do que vencedor. Segunda Coríntios 5, verso 17. Meu amigo e minha amiga, se o diabo perdeu todas na luta, no conflito entre o bem e o mal, então, como fica Daniel 8, 12, que diz, lançou a verdade por terra? Me acompanhe. Vamos analisar esse ponto final do nosso estudo. Como entender este assunto tão delicado e tão importante? Vamos lá. A palavra de Deus nos apresenta a profecia de que Satanás pisaria na verdade. A questão é a seguinte. Aqui no meu computador eu tenho algumas informações importantes. Veja, Satanás foi ousado, muito ousado, e tentou de tudo para atrapalhar Jesus. Agora, que ele não conseguiu, que ele perdeu todas. E quando Cristo morreu na cruz, Satanás estava definitivamente derrotado. Então, agora o que ele faz? Agora ele quer mudar as doutrinas sobre Jesus. Agora ele quer mexer com você e comigo. Agora, aí está o ponto. Já que ele não conseguiu mexer com Jesus, não conseguiu atrapalhar Jesus, ele agora quer mexer na doutrina de Jesus. E também na vida daqueles que querem seguir Jesus. Jesus, veja, há um só mediador, há um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens. A igreja romana foi usada pelo inimigo para fazer sabe o quê? Para colocar outros mediadores no lugar de Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o único mediador. Mas a igreja romana colocou a intercessão dos santos. E tem um santo que intercede pelos problemas das pessoas. Você já percebeu isso? Por exemplo, existe o santo das causas impossíveis. Existe o santo dos endividados. Existe o santo casamenteiro. Esse você conhece, é ou não é? Existem santos para resolverem os problemas das pessoas. E as pessoas são devotas desses santos. E dessa forma estão colocando um santo ou um homem no lugar de Jesus. E com isso a verdade sobre Jesus é pisada. É lançada por terra. Com esta tal de intercessão dos santos. Eu quero dizer a você que nenhum personagem bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria, nem o João, nem o Pedro, nenhum pode interceder por nós. Só Jesus é o nosso mediador. Só Jesus pode interceder por cada um de nós. Satanás quer mexer na doutrina de Cristo. E na verdade Satanás quer esconder as seguintes verdades. Ele quer esconder de que Jesus é o único mediador. Ele não quer que você saiba disso. Ele quer esconder que Jesus intercede por você todos os dias. Ele quer esconder que só Deus através de Cristo pode perdoar os seus pecados. Ele quer esconder que temos um advogado perante o Pai Jesus Cristo, o justo. Ele quer esconder as verdades bíblicas. E uma delas é que Jesus está voltando. E desta forma o inimigo vem jogando a verdade por terra na vida daqueles que não estudam a Bíblia, daqueles que seguem doutrinas de homens e daqueles que não buscam a verdade. Assim, a doutrina sobre Cristo infelizmente tem sido pisada. E a última, Satanás está espalhando por aí uma ideia de que Jesus não é Deus e de que Jesus teve uma natureza caída e pecaminosa. As mensagens torcidas têm criado forças por aí. Mas tome cuidado, porque as doutrinas de homens estão sendo colocadas por Satanás para pisar nessa verdade. Mas a verdade é que Jesus venceu todos os conflitos entre o bem e o mal. E quando morreu na cruz, nos garantiu a vitória. E quero dizer mais a você. Se você estudar a Bíblia como deve estudar, e seguir a verdade de Jesus como deve seguir, ter Jesus no coração. Se você abrir o coração para Jesus. Se você seguir os passos do Senhor Jesus. Se você fizer hoje uma entrega total da sua vida a Jesus. Eu tenho certeza absoluta que a verdade de Deus será restaurada na sua vida. E mais, eu tenho certeza absoluta que Deus fará o maior milagre no seu coração. Lembre-se, em Jesus somos vencedores. E o sangue de Jesus tem poder para expulsar Satanás da vida de quem quer que seja. E se o diabo está perturbando a sua família. Se o diabo está perturbando a sua casa. Se há uma obra maligna na sua vida. Se você está preso em algum vício. Se você está preso em alguma artimanha do inimigo. Nesse momento, Deus vai te libertar das garras de Satanás. Creia, há poder no sangue de Jesus. E se você crê assim, então abra o coração para que a verdade seja restaurada na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, porque Jesus venceu. E nós também somos vencedores em Jesus Cristo. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa que está orando comigo nesse instante. E que o teu poder se manifeste na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, amém. No trono do viver, só existe lugar para um lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sonhar, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou na cruz. Se Ele não for o primeiro em seu coração. Se Ele não for o primeiro em seu coração. Não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai vencer, você vai sorrir, você vai sorrir, vai vencer. Por que o primeiro? Obrigado.